Aí não, irmão, aí não... O que é isso, irmão? Pelé! Quem é o melhor? O melhor jogador, quem é? O melhor jogador é Pelé, irmão Não, é Messi Messi Aqui é Brasil, irmão Olá, irmão! Vocês me entendem, irmão? Irmão? Oi, irmão Vocês me entendem, irmão? Ei, hello, irmão Uma pergunta, irmão Falando a coisa Cara, trouxa, tio Começando mais um vídeo com vocês aí Um filme, ó Começando mais um vídeo com vocês RP gringo, tô no servidor espanhol, mano Servidor espanhol, tio Você acha que isso aqui vai dar certo? Eu acho que não Irmão, irmão, entendeu? Tá me ouvindo? Com vontade de dar um socão na sua cara Sou trouxa Tá doido, mano Como é que eu faço pra pegar um carro aqui agora, velho? Vamos ver como é que eu faço pra pegar um carrinho aqui, mano Opa, tem um táxi aqui Táxi, táxi, táxi Ah, hello, 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 hello Meu Deus, táxi Para, 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 para Não vou correndo até lá não, táxi Para aí Ah não, velho Que isso, táxi Para aí, ô desgrama De táxi Que merda, cara Sério que eu vou ter que ir correndo até na cidade, mano Eu chamo um táxi, táxi Chamo aqui Ninguém atende Ninguém vem, cara Ah, dois táxis lá na frente, velho Olha só que pilantragem, mano Vou ficar nessa rua aqui, filho O carro vai ter que parar pra mim E meu visual, hein Acho que é por isso que o cara não tava querendo falar comigo, mano Barbinha rosa, tá ligado? Caralho, velho Eu já não tô tentando mais correr, velho Não veio um carro Ai, meu Deus do céu Pelo menos eu já tô vendo pelo menos casas, velho Já não tô mais aqui no aeroporto Só tô correndo aqui, tio Uma hora eu vou chegar lá na praça Uma hora eu vou chegar Cheguei Civilização Caralho Cansei, velho Deixa eu ver se esses caras tem água Boa tarde, eu vou nessa área, mano Bora às aves Buena, buena Buena, buena сегодня há uma catcha, irmão Eu estou muito sério Como foi? Uma água 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 Alguma bebida Tu estás morrendo de água? Isso, isso Diga é uma água Querer alguma nós? Se quer água? Espera também se eu posso dar Muito obrigado, irmão Tengo eu sem cuidado, je Você se chama Tonho de Silva. Exato, irmão. Qual o nome dos Tedder, irmão? Como é que os caras sabe o nome? Toma, toma água aí. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Sempre, manito. Já tu sabe. Cuida-te. Cuida-te. Cuida-te do Tedder, irmão. Caralho, o cara é gente boa. Rapaz, gente boa, mano. O cara ali, velho. O cara não deu água, tá ligado? Agora eu vou tomar água, né, mano? Agora eu falo assim, como é que você toma água? Vamos falar aqui, ó. Apertei F2. Ah, como é bom beber água. Como é bom beber água, guys. Tá doido? Agora é o seguinte, pô. Podia ter perguntado eles. Ah, deixa eu ver ali, mano. Ele tem agência de emprego, né, mano? Só pra gente tá ligado? Deixa eu só pegar ali. Deixa eu ver aqui. Vamos lá com o minério, velho. Olha, cara, o emprego que os Tedder me recomendam, irmão. Qualquer, mano. Vocês vão falar a mim, irmão? Ah, isso é melhor. Isso é melhor agora. Agora, agora, agora sim. Olha, olha, olha. Não premos, cara. Pensei que o cara tava falando comigo. Não entendi, foi a nada. Igual a vocês, mano. Vocês falam pra mim, ah, joga lá no servidor gringo. Tô jogando, mano. Tô jogando. A parada é o seguinte, agora eu tenho que ver como é que eu faço a parada de pizza aí. Mas antes... Antes é o quê, mano? Eu quero chegar ali na praça. Sempre vou nas praças pra ver como é que é, mano. Isso é igual o Brasil. E tem umas motos aqui que eu já vou pegar uma, mano. Dessa aqui, hein. Se tiver de boa, mano, eu já vou utilizar como pizza, velho. Pizzaria, pizzaria. Essa aqui, essa motinha aqui, tá safe? Acho que eu vou nessa aqui que é melhor, né, mano. Fala que tá, tá de boa, fala que tá de boa. Safe do safe, tiozão. Uta porra, safe do safe nada, sem roda. Calma aí, calma aí. Tem outra moto aqui, tem outra moto aqui, velho. Aqui, essa aqui, ó. Essa aqui. Porra, tá ruim, mano. E aquele carro ali, aquele carro ali. Ah, tô vendo um monte de carro assim, mano. Tô achando que é pros outros aqui, não? Ih, esse aqui também tá ruim. Fumaçando. E aquele ali da frente, velho. Parece que tá fumaçando também, hein. Ou não. Esse tá bom, hein. Esse aparentemente tá bom, velho. Vai, entra, velho. Eu quero entrar. Vai, vai, vai. Que isso? Ficou igual uma múmer, velho. Ó que idiota. Entra, eu sou idiota. Aí me quebra, mano. Ô carro idiota, hein, mano. Deixa eu ver por aqui. Qual era essa ideia, mano. Meu Deus, a textura bugou. A textura bugou. Irmãos, vocês estão me ouvindo, irmãos? Vocês estão bem? Vocês estão na convida? Vocês estão me ouvindo? Vocês me ouvem, irmãos? Ah, voltando aqui. Olha o ponte dos caras. Esse ponto aqui, ó. Ah, no Brasil, lá na praça. Aqui, aqui, ó. Na garage e tal, mano. Ah, pode crer, mano. Vou chegar de perto os caras, né, tio. Quero ganhar uma grana. Quero ganhar uma grana. Quero ganhar uma grana agora seu... Você tá cego, filho de... Você é cego, irmão? Você é cego? Em minha câmera eu te juro que saia diferente, tio. Estava mais longe. Tomar ele é louco, irmão. Oh... Espera, irmão. Ah, qual é esse cara, tio? Você tá me xingando mesmo? Ah, eu sem querer. Tá me xingando mesmo? Oh, trouxa. Sai daí na porrada, irmão. Vem, vem. Na porrada. Oh, caralho. Oh, caralho. Vem da porrada, irmão. Ah, trouxão. Vai nessa, tio. Ah, 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 ah. Não, não. Parece estranho. Ah, eu acho que é melhor ficar meio quieto, né, mano? Parece que esses caras tem umas armas gigantes nas costas. Acho que vai dar meio ruim isso aqui, hein. Eu tava querendo falar com eles pra ganhar uma grana, velho. É, acho que é melhor ficar quieto aqui, porque esses caras aparentemente... Obrigado. De nada, irmão. Obrigado por terem... Obrigado por ter que me atropelar duas vezes, irmão. Ah, obrigado. Muito obrigado, de nada. Ah, Ronaldinho. Thank you. Sim, Neymar, Neymar. Messi, sim, sim. Sim, sim, sim. Cristiano Ronaldo. Ah, o jogo bonito, ah. Sim, sim. Sim, sim. Romário. Ah, Rivaldo, ah. É, sim. O caralho. Pelé, o caralho. O caralho de Pelé, ah, sim. Ah, sim, sim. Que que esse cara tá falando, velho? Vocês são brasileiros, mano? Não. Obrigado. Eu sou de Galícia. De nada, irmão. O que que você desea, irmão? Ah, Galícia, Galícia. Ah, de la Galícia, sim. La Galícia... Ao costado de Portugal. Alicante. Sim, entende. De Portugal. Ah, então... Eu compreendo, irmão. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. I'm from the East, the East of Spain. Alicante, Alicante. Ah, sim, sim. Entende, irmão. Eu sou de La Brasile, mano. Ah, sim, sim. Eu sou de La Brasile, mano. Ah, sim, sim. Ah, sim, sim. Eu sou de La Brasile, mano. Vim e fugir de La Brasile. Olha nas pessoas atrás de mim. Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo. Sim, Cristiano Ronaldo. É... É... Como é... Tem outro jogador que vocês sabem também que... Não, irmão. O melhor é Messi, hein? Aí não, irmão. Aí não. O que é isso, irmão? Pelé! Quem é o melhor? O melhor jogador, quem é? Ah, o melhor jogador é Pelé, irmão. Não, é Messi. Não vai bater não, tiozão. Messi. Não vai bater não, tiozão. Aqui é Brasil, irmão. Aqui é Anderson Silva, irmão. Ei, aqui não se pega, hein? O que é isso? Aqui não se pega. Maradona é mais grande do Pelé. Não, não. Messi, Messi. Não, não. Messi, Messi. Messi, Messi. Não, não, não. Mas o que é brasileiro aqui, tio? Não, 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 não. Eu sou amigo, eu sou amigo. Obrigado. De nada, de nada, de nada, de nada. Já estou entendendo que é para me vazar daqui, falou. Oh, os caras trouxão, tiozão. Olha o tamanho dos caras, tio. Deixa quieto, né? O cara me deu um reatão. Você acha que é só que eu sou do Brasil, irmão? Agora é doido, tio. E esse ratinho, mano? Tem alguém de radinho aqui, né? Tem uma moça aqui, ó. Ih, tem um vermelhinho ali, os catu de preto. Vai dar ruim. Oi, moça. Buenas tardes, moça. Buenas noites. Olá. Tudo tranquilo por aqui? Como? Tudo tranquilo por aqui? Sim, bem. E tu? Ah, sim, compreendo. O rapaz estava de olho em esteles ali, ó. Como? O rapaz ali estava de olho em esteles. Ah, vazou, vazou, irmão. É que... Não entendo, senhor. Ah, sim. Eu sou de Brasileira. Não fala muito em sua língua. Desculpa-me. Ah, ok, ok. Ah, boa noite, rapaz, senhoras. Eu não estou entendendo nada, filho, que estou falando. Eles não estão entendendo o que eu estou falando. Esse chão está todo pixelado, tá ligado, tio? Olha isso. Nada carrega, velho. Então, o point desses caras aí, ó. O point desses caras é aqui nessa garagem, mano. Nesse servidor aqui que é espanhol, né? Que vocês viram, né? O cara ali, mano, meteu o louco para cima de mim. Você acha que eu vou dar a mão? Olha. Eu meti lá na cara dele, velho. Vamos dar uma olhadinha aqui na praça, ver se fica alguém. Eu gosto de sempre entrar nesse servidor assim para comparar com o Brasil, mano. É que vocês já sabem como é que é no servidor do Brasil, né? Ali naquele ponto ali na frente que é trilhões de pessoas. Nada, galera. Tem nada ali na frente, ali na parada. A parada deles é aqui, ó. É essa garagem aqui. Eu quero me enturmar com aquele cara ali, mano. Eu estava querendo pedir um trampo para ele, tá ligado, velho? Fala, fala, irmão. Não tem uma pergunta, não tem uma perguntita, irmão. Vocês não têm um dinheirito aí para emprestar para o pobre amigo, irmão? Eu tenho trabalho. Como é que era, irmão? Vocês não têm nenhum trabalho para mim, irmão? Sim, sim que eu tenho. Mas você tem que trabalhar, né? É, sim, sim. Eu quero meu trabalho, eu quero muito dinheiro. Muito dinheiro, irmão. Olha, 45 mil, se você trabalha. 5 mil, irmão? Não, não, não. 45 mil. 45 mil. 45 mil. 45 mil, irmão? Sim, sim. O que? O que é que dá? Tem que... Uma marihuana. Não. Mas para isso eu entendo que é pegar num carro, irmão. Eu não tenho carro. Tem nem um cadeirante ali atrás, irmão? Que estás andando? Você está vendo? Não, não compreendo. Olha para lá atrás, irmão. Tem nem um milagre. Tem um milagre ali. Nossa senhora, agora voltou ao normal, velho. Deixa quieto. O cara não está entendendo nada que eu estou falando. Eu não estou entendendo nada que ele está falando. Como ninguém está entendendo nada, tio. Paguei esse carro aqui mesmo, irmão. Paguei esse carro aqui mesmo. Funciona, funciona, funciona. Valeu, tiozão. É nóis. É nóis, é nóis, irmão. Perdeu, perdeu. Nós agora temos um carro ruim. Tem um Samu atrás de mim? É isso? Minha mãe do céu. Tirou tinta esse carro, hein? Olha a textura que não funciona. Mas eu ganhei um carrinho. Um carrinho eu peguei, filho. Para mim, velho. Com esse carrinho. Viu? O cara falou que Marihuana dará uma grana boa, velho. Dará uma graninha boa. Então está safe, tio. Caraca. O cara é gente boa ali, velho. Deixou até um carrinho para mim, mano. Não sei quanto tempo vai durar. Vamos tentar dar uma consertada nesse carro aqui, mano. Aqui, ó. Tem uma garagem. Tem uma parada de oficina ali, velho. Tem uma parada de reparação ali na frente também. Vai que é baratinho. Só para dar uma... Só para dar uma esticada no carro um pouquinho mais, velho. Não sei que não é meu mesmo, mas... Eu não fico a pé, tá ligado? É aqui a parada. Hum... Pior que tinha até um mecânico aqui, velho. Esses caras aqui a gente chama para mecânico, mas nunca vem, mano. Esse carro está querendo morrer, velho. Não morre, por favor, carrinho. É um carrinho bem luminoso, hein. Menino. Esse cara acha que o carro é meu mesmo, tá ligado? Ó, aperta aí para vender o Ford Mustang. Você vê que não se pertence. Ah, que merda, velho. Achei que eu já ia meter um louco aqui, mano. Ia ganhar maior grana, tio. Ah, vou ter que chamar um mecânico para consertar esse carro, velho. Eu vou ficar com esse carro aqui, mano. Eu vou ficar parado aqui dentro aqui e ver se eu consigo chamar um mecânico. Nossa, a textura está muito ruim, tá ligado? Servidor gringo, né, mano? Olha aí, ó. Morreu o carro. Eu vou chamar um mecânico aqui. Vamos ver se vem. Já mandei lá para eles, ó. Necessito de um no mecânico. Será que eles vão entender, mano, o meu espanhol, assim, meio que portuguesado, velho? Se eu conseguir consertar aquele carro ali, eu estou safe, hein, mano. Aquele carro ali, menino, é bonito demais esse carro aqui, hein. Agora tem que ver se tem como vir um mecânico aqui, velho. Pô, vou ter que andar por aí e tentar achar um mecânico para vir aqui e consertar esse carro, velho. Os caras não vêm, velho. Algum mecânico para túnel, olha lá. Os caras também pedem mecânico e não aparece uma alma, mano. Caralho, tio. Vou perder um carro assim fácil, mano. Pô, o carro morreu ali e não sai não, velho. Vou ver se eu arrumo outro carro aqui, filho. Vou ficar a pé não, mano. Já era. Já arrumei outro aqui já, filho. Agora é doido. Safe do safe, irmão. Já peguei um carrinho aqui para nós. Já está marcado o quê? Vou ter que tentar achar um mecânico para consertar aquele outro carro lá, velho. Mas antes, vamos ver aquela parada da pizza ali, velho. Colar de colar daquela pizza ali, mano. Vai que eles me arrumam uma graninha boa. E a pizzazinha fica lá perto da praia, mano. É bom para a gente conhecer como é que é o RP também no servidor espanhol, mano. Servidor espanhol, filho. Eu não entendi muita coisa que eles falaram, né, mas vai que você entende, velho. Tentei fazer um RP com o cara ali, mano. O cara meteu uma porrada em mim, tio. Vocês acham que eu vou deixar para trás? É ruim. Deixa ele lá brasileiro, mano. Deixa ele lá brasileiro e lá porrada é comigo. O cara conhece todo o jogador do Brasil. Ó, tem um carro aqui, ó. Tem um carro aqui, ó. Sabe o que é com esse carro aí que a gente usa para fazer entrega, mano? Carrinho massa, hein? Carrinho brasileiro, tio. Vamos ver aqui. Nossa, mano. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Vou ter que entrar essa motinha me churuca, mano. Vou fazer só uma entreguinha só para ver como é que é o bagulho, mano. Só para ver quanto ganha e eu vou voltar para pegar meu carro ali, velho. E aí eu vou partir lá para cima, mano. Vou tentar encontrar aquele cara de novo e aí o bagulho vai ficar doido. RP de vida louca isso aqui, hein. Os caras ali trampados de arma, mano. Eu meti porrada, mano. Tava ali para perder nada não, tio. O bagulho é doido. Chegando no meu primeiro local de entrega aqui, ó. É praticamente nesse local aqui que os caras estão pedindo alguma coisa para comer. Então vamos entregar paradinha para eles comerem, tio. Vou deixar a motinha aqui. Deixa eu ir ali entregar. Como assim, mano? Cadê meu dinheiro, tio? Vou ir mais uma. Calma aí que eu não ganhei nada nessa não, guys. Não entendi. Dirige lapisaria para cobrar. Ah, eu tenho que agora voltar lá na pizzaria e cobrar o dinheiro, eu acho. Hum, tipo o cara comprou com cartão, tá ligado? Será que é isso? Aí eu vou lá e ganho minha porcentagem? Pode ser que sim, pode ser que não. Aí a gente vai ver agora essa questão de opinião. Cheguei aqui. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar minha grana. Cadê? A mensagem ali. No te voe apagar, se não me entregar as mi moto. Lo sinto. Calma, mano. Vou aí levar sua moto então, já que você quer sua moto de volta, velho. Toma aí, ó. Aí, caramba. Ah, ganhamos 399, tio. Aí, ó. Vai que eu não saiba mais falar em espanhol, mano. Aí, ó. Já ia ficar perdido, mano. A gente ganhou uma graninha boa, velho. Mano, eu vi um barulho por aqui, velho. E tem um carro aqui. E aparentemente tem um cara caído aqui. Será que tem algo acontecendo aqui? Vamos descobrir o que tem aqui, mano. Porque esse cara caiu aqui do nada, tio. A gente vai ganhar um GT? Os seres estão me ouvindo? 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 O que aconteceu com os seres, mano? Você caiu de carro? Os seres estão bem? Vocês querem um samurai, mano? O MS? O MS? O MS, por favor, um no MS. Sim, um no segundo, um no segundo. Ó, vou chamar aqui. Vou ajudar o cara. Vai que o cara faz o seguinte depois que eu ajudo ele. Ah, mano. Você me ajudou? Toma aqui meio milhão de reais, tá ligado? Vai que o cara é assim, mano. Tenendo um MS chegando, mano. Eu acho, mano. Um segundo. Ó, sim, sim, sim. Chegando, chegando. Ó, rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido. Ajuda, ajuda, ajuda. Eu amo. Ajuda, ajuda, rapaz. Que isso? O cara tá cantando, velho. Em vez de ajudar, velho. É isso? Ah, ele tá vendo um pulso do cara, velho. Não, não, ele tem ali. Baila, 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 baila. Você descansa enquanto ajuda? Oh, oh, oh. Que massa animação, velho. Quero ver que é chup, tá? Que está ali no chão, tá? Quero ver que é chup. Quero ver que é chup. Muito obrigado, MS. Muito obrigado, MS. Amigo, obrigado por chamar. Sim, sim, sim. Eu sou muito ajudador. Vocês podem me dar uma carona, velho? É? Vocês podem me levar da praça? Que dizem? Vocês podem me levar até a praça? Não. Caralho, cara, me tem uma cara mesmo. Me dá uma carona em seu carro? É seu carro? Ah, sim, é meu carro. Vocês me levam até a praça? Que? Me leva até a praça? La praça, praça. Praça de la cidade. Ah, sim? Que pasa? Lo llevo a la cidade? Sim, me leva... Me dá uma carona ou na ajuda até a praça. Boa, boa, cara. Acho que agora o cara entendeu, mas. Depois de 3 horas... Ixi, lá está aberta. Está lá trancado. Agora. Oh, gracias. Marca onde queres que te lleve. Aí, caralho. Cara, gente boa, é isso aí, mano. Pronto, pronto. Mundo de as graças. Eu sou de La Brasília, mano. Peguei lobo para cá, para do país. Vocês não compreendem muita coisa que eu falo? Acho que não, né? Para ele não ter me respondido. Eu acho que ele não me entende muito, não, guys. Acabei perdendo o meu carrinho que eu tinha pego lá atrás. Pelo menos a gente está com uma graninha ali, velho. Eu dei sorte, irmão, que eu ia pegar esse carro seu, velho. Eu fui muito gente boa, hein, guys. Eu acho que eu até me arrependi de ser tão gente boa, hein. Eu queria muito ter esse carrinho aqui para mim agora. Aê, aê. Muitas graças, irmão. Muitas graças. Sem nada, hombre. Muitas graças. Para aí, porra. Como é que eu vou sair do carro? Tem, muito obrigado. Ah, estou te falando para vocês, mano. Os caras só ficam aqui, velho. Valeu. Os caras só ficam aqui nessa parte aqui, mano. Fui lá para a coisa e voltei. E os caras estão aqui ainda, velho. Já botaram uma gema no cara. Cê tá é doido, mano. Só pegar só uma coisinha aqui. Deixa eu ver se tem algum carro aqui, velho. Nem foca nessa parada que tem no chão, não, mano. Que a textura está osso aqui, hein. Nessa parte tem muita gente. Ué, mano. Isso aqui é o que, guys? Vamos pegar carro, não, velho. Pode ir, pode ir, pode ir, mano. Eita, nós. Aí quebrou o carro do cara, tio. Diga-me. Ei, o careca. Ei, o careca, o careca. Você aparece na Ronaldo e Fenômeno? O que está falando tu? O que você fala? Você é Ronaldo e Fenômeno? O que você fala? O que você fala? Mas em que idioma você fala? Você entende o que estou falando, irmão? O que está acontecendo? Ah, mas o que você deve ser? Para ver, para ver, para ver. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vole a matar por, por que ser? No, 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 no. Me pega muñetazo, lo he dicho, sí, que te lo sin querer. E estamos en la segura, no me mete un puñetazo, ¿ves? Eres un agresivo. Pues, se quiere. Ola, ja, al carne, ¡ate, madre! No, 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 bata. Tica agresivo, a más compulsivo, tio. Si, agresivo, noget, muy bonito. como te passa você parece com o ronaldo fenômeno apuestada a lente e 2 e aí outros dois é aqui que vem pô ele pega sua parada aqui ó abrir garagem recuperar um veículo recuperar um veículo eu não tenho nem veículo recuperei o veículo mas cadê que eu não tenho coisa na garagem está muito bugado aqui a textura velho eu vou tentar aquele coisa ali mano aquele táxi se der errado eu vou ficar com o vídeo por aqui hein galera se der errado em só queria ver como é que tava rpzinho aqui na gringa deu pra ficar fazendo um negócio assim maneirinho deixa eu ver deixa eu ver olha que tá aberto olha que tá aberto nossa taxizinho mesmo tio sou taxista agora velho virei táxi nossa deixa eu sair desse local aqui que tá muito ruim velho ó lotaxi lotaxi os tênis precisam de lotaxi precisam de lotaxi táxi vocês já querem uma carona carona táxi amigo amigo vocês já querem um lotaxi elô amigo esta moto não é tua irmã não é tua não é tua o cara tá limpando a rua tá bom mano entendi mano boa o cara é um bom rapaz o cara é um cara gente boa mano vou dar até esse táxi para ele mano toma para os teleira mano os teleira esse aqui ó era esteu mano esteu esteu para pegar para os teleira esse carro irmão pela tua bondade esse carro esteu irmão pode fazê-lo aproveite o cara não fala nada tá ligado tio vou vazar vou vazar vamos ver se ele vai pegar aquele carro ali velho eu tenho certeza que esse cara vai pegar aquele carro mano tenho certeza que ele vai pegar aquele carro ó ó vamos ver ó não pegou velho não pegou não mano cara cara é do bem mano cara é do bem tiozão então é isso aí galera espero que tenham gostado do vídeo já que aquele carro tá aqui ainda aquele carro tá aqui ainda aquele carro tá aqui ainda velho é ruim que não tem mecânico velho aí que é ruim mano aí ó tivesse mecânica aí aí ó aí ó aí ó a gente já teria um carro aí ó aí ó aí ó então é isso aí espero que tenham gostado do vídeo deixa aquele lá e compartilha valeu falou e até o próximo vídeo fui e aí ó e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma